De quem você compraria um curso? De quem é teórico ou de quem é prático? Fala a verdade. E se você mentir, eu vou falar a verdade para todo mundo aqui que eu te conheço. Não, gente, eu compro bastante cursos práticos. Esse é o fato, porque a minha maior necessidade de cursos... Eu estou há bastante tempo ali na agência, as coisas vão acontecendo, de repente sai um novo plugin do WordPress que eu nunca vi na minha vida e tem que usar aquilo. Como que eu descubro como é que usa? Comprando um curso prático de alguém que usou. A Karen está dizendo aqui que eu vendo até no elevador também, porque eu vendi lá no elevador do WordPress. Foi, foi, rolou umas vendas no elevador do Office, onde a gente fica com a Global. Eu falo isso porque a baixinha consome muito curso e ela está montando um curso, olha que da hora. Especialista de verdade. Então, você prefere mais os cursos práticos, né? Eu prefiro os cursos práticos, mas é o meu perfil. Eu procuro um curso quando eu tenho uma necessidade que eu preciso sanar. Então, eu vou diretamente naquele curso que eu sei que vai falar dessa minha necessidade e vai me ajudar a resolver o problema. Lógico. Tipo, eu não estou atrás de teoria, de aprendizado, porque eu e o Tiago somos os loucos das pós. A gente faz muita pós. Eu já tenho seis pós e já estou negociando mais outras para começar assim que eu terminar. Não, e ela fala o seguinte, ela fala da pós, a gente não faz pós separado, a gente faz junto. A gente faz junto. Então, a gente junta, vamos fazer quatro de uma vez? Quatro de uma vez. Os números... É pós. Eu terminei as quatro um ano antes, seis meses antes dela. Aí, ela agora falou assim, ai, Tiago, acho que eu vou prorrogador. Eu falei, não, nós temos o mestrado ano que vem. A gente tem o mestrado na bala da agulha aqui. Então, tipo, essa parte teórica, ela é importante e é nessas formações acadêmicas que eu vou atrás disso. Mas quando eu vou comprar um curso de internet, é porque eu tenho uma necessidade prática que eu quero sanar com aquele curso. Então, no meu caso, é o prático. Não, e é verdade, ela avança até o curso para chegar no ponto que ela quer. Então, nisso, ela faz isso mesmo. Ela vai lá no Udemy, vai avançando, 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 ou vai no Hotmart quando compra o Eduzo e tal. Vai lá ficar avançando, ah, falou o que eu quero, já para o curso. Ela vai lá e depois ela termina com mais calma o curso. Mas quando ela precisa de uma coisa prática, ela compra realmente em cima de necessidades. Isso eu vejo mesmo. Sim. E aí É isso eu vejo mesmo.